Fala pessoal André aqui, beleza? Estamos fazendo mais um Faz o L News, cara Vale lembrar que o Faz o L News é feito todas as quartas-feiras e domingos Das 8h às 10h aqui no YouTube, tá? Eu não faço live na Twitch, eu faço apenas aqui no YouTube Quem indicou essas notícias foi o Alan, o Jean Pimenta, o Marlon, o Maurício Campos, o André RPBTS e o Popo Cake, cara Então vamos dar uma olhada aqui em algumas das notícias recomendadas por vocês lá no nosso Discord Discord.gg barra chipart na aba sugerir notícias, tá? Nós temos aqui, governo Lula reduz projeção de alta do PIB em 2023 E vem inflação maior do que esperado, principalmente para 2024 Então tipo assim, começaram o governo falando, cara, acho que o governo do amor voltou É déficit zero, a inflação vai ser baixa, vamos reduzir o juro Vai ser tudo lindo, vai ser maravilhoso O PROB, o PROB vai voltar a comer piganha O PROB vai voltar a comer as paradas, entendeu? Só que agora parece que a coisa já tá desandando, né? Mas no final do ano a gente já tá com mais de 100 bilhões de reais negativo E já tão falando, né? A projeção do PIB Assim, ela tinha projetado o PIBinho de 0.2 Agora vai ser 0.3 negativo Ou 3 negativo Ou 4 negativo Ah, o que que é 0.5? O que que é 5% negativo? Não é nada, você é idiota, você nem sabe o que é porcentagem Então tá aí, façam L e amarrem os cintos Porque a projeção já pro ano que vem de inflação e tudo mais Está grande Mas não se preocupa Que em 2025, quando trocar o presidente do Banco Central Quando o Lula botar um socialista como presidente do Banco Central E ligar as impressoras de impressão de dinheiro Ah, meus queridos Aí sim, aí vai ser lindo Vai ser maravilhoso, tá? Nós temos aqui uma notícia muito triste, né? A Toyota fecha a fábrica histórica no Brasil, cara Olha só Montadora encerrou a operação em São Bernardo do Campo Após 61 anos A unidade foi a primeira da empresa fora do Japão, cara E japonês é um povo desgraçado Gostam de segurar tudo lá pra eles Não, tem que ficar aqui O japonês, cara Ele é um povo muito protecionista, cara Ele é um povo muito protecionista Eles terem aberto uma fábrica Ainda mais no Brasil, cara Há 61 anos atrás É realmente algo que entrou pra história, né? Na época, tudo que é jornal Tudo que é parada Pô, Toyota tá indo Cara, é foda também, né, irmão? Eles podiam ter ido pros Estados Unidos Podiam ter ido pro Reino Unido Podiam ter ido pra Alemanha Vamos pra onde? Vamos, vamos Vamos pro Bostileiro, né? Vamos pro Bostil, né, cara? Tá aí A Toyota foi de Americanas aí no Brasil E fechou a fábrica Não fechou, né? Não é que fechou, né? Quem fecha a empresa no Brasil é Bolsominion Falaram, falaram pra mim Quem fecha a empresa no Brasil esse ano é Bolsominion Não é mesmo? Isso aqui não fechou Desabriu Não é mesmo? Desabriu Nós temos aqui A democracia do PT é com aspas Para petistas nem é preciso que a informação seja verdadeira para usá-la a favor de seus próprios Difamar o jornal que revelou que a mulher do líder do Comando Vermelho participou de reuniões no Ministério da Justiça Então, tipo assim Ao compartilhar acusações infundadas contra esse jornal PT mostra que a prometida defesa da democracia não passava de patranha Não sei que palavra que é essa Os petistas sempre hostilizaram a imprensa livre Sim, a imprensa só é O PT só é a favor da imprensa que tá no bolso deles Que vai ler e falar as narrativas deles, né? Eu não sei se vocês viram, mas a gente vai ver aqui um pouco pra frente Onde o governo, né? O pessoal do governo começou a fazer grandes ataques contra o Estadão Falando que o Estadão estava divulgando fake news Mas olha só É tão fake news que o Estadão tá divulgando Que tem O nome dela está lá Estão pagando O governo já falou que pagaram sim a hospedagem A viagem dela Tem todas as provas Tem as fotos da pessoa lá ainda Se tivesse só a fala Um falando e o outro falando Beleza, ninguém ia acreditar Mas literalmente tem as fotos Tem assinaturas Tem o próprio governo falando que pagou passagens Pra mim nem lá Mas isso tudo é fake news, né? Pra avaliar, né? Os petistas, os petralhas Sempre pegando um termo que tinha algum peso E transformando em algo que não tem mais peso nenhum, né? Tudo é relativo quando é usado pela esquerda, né? E nós temos aqui Infomani, cara Secretário da Fazenda de seis estados e regiões sul e sudeste Se manifestaram em carta conjunta Indicando que irão aumentar a líquida de imposto de circulação de mercadorias e serviços O tal do ICMS Como forma de preservar suas receitas para a reforma tributária, né? Eu tava falando com um amigo meu que ele mora lá no Acre, né? Ou melhor, ele morava lá no Acre Na verdade é em Rondônia, né? Mas é Rondônia ou Acre? Ele é um dos dois É um do lado do outro pra mim é a mesma coisa, né? Desculpa quem mora lá, tá? Mas ele falou que saiu de 8% de imposto de ICMS Pra 18% de imposto de ICMS, tá? E aí vem o pobre bovino gadoso, né? O filho de dois primos, o orangutão consanguíneo E fala, André, mas 10% não é muito, galera É 10% calculado por dentro Então é muito mais que 10% que vai aumentar Então tudo lá no estado vai aumentar a 10, 15, 20%, tá ligado? E por que que tá acontecendo isso, cara? Por que que todos os estados do Brasil estão aumentando os impostos de ICMS, tá? Isso é uma maracutaia que foi feita lá naquela reforma da previdência Naquela reforma da tributária que não vai aumentar os impostos Segundo jogadores de League of Legends, aí, deputados jogadores de League of Legends Que diz o seguinte Eles vão pegar a média dos últimos 5 anos do que o estado arrecadou de ICMS E vai ter um repasse maior pros estados Vai ser de acordo, vai ser proporcional ao que tu arrecadava antes de ICMS Então todos os governadores, todos os estados do Brasil já estão subindo o ICMS Pra quantias absurdas e estuprar um pouco mais a população E quando aprovar lá na frente as alíquotas da reforma tributária E aí o cut que o estado vai ganhar A parte que o estado vai ganhar do roubo da população Vai ser um pouquinho maior Porque eles estupraram a população agora Ajudaram o governo a roubar agora É uma jogada, isso é uma jogada de mestre Na verdade até feita pelo governo do ex-presidiário de Nove Dedos Que faz com que os estados aumentem a arrecadação agora Aumentem os impostos agora Isso acaba ajudando o Lula, o Haddad E toda aquela bando de parasitas Que estão lá no estado nesse exato momento E daqui a alguns anos vocês vão ter um retorno de volta Isso aqui foi prometido Então vamos continuar vendo aqui Governo quer incluir passagens aéreas de ministros no orçamento Então esse pessoal já ganha um salário na Babesco Já ganha auxílio terno, auxílio fruto, auxílio moradia Não sei o que lá, um monte de passagens de avião Um monte de coisa, arquivista Não sei quantas pessoas podem ter lá no gabinete dos caras Cara, eles custam dezenas de milhões de reais Coloca mais as passagens de avião Até porque eu não sei se vocês sabiam disso Mas tem alguns ministros hoje Que eles nem moram no Brasil Vocês sabiam disso? Você sabia que tem ministros hoje dentro do Brasil Que pegam voos semanais pra ir pra outros países? Por quê? Porque eles moram em outros países Você acha que nem eles cumprem o que eles deveriam de estar pregando Tá ligado? Que é deixar o dinheiro no Brasil Enriquecer o povo do Brasil E trabalhar dentro do Brasil Eles trabalham aqui Pegam o dinheiro e ó Fui pra Portugal Primeira classe Pago com o dinheiro de quem? Hã? Adivinha quem tá pagando, né? Mas tudo bem Em sua avaliação com o desempenho do ministro à frente da pasta O mercado está entendendo que o governo deixou de brincar O governo deixou de brincar Eles deixaram de falar que tinha a meta fiscal zero Pra meta fiscal agora ser menos 1% do PIB 2% do PIB Eu vou chutar assim, cara Eu vou chutar muito conservadoramente Se der 5% do PIB de queda no ano que vem Eu vou erguer as mãos pro céu E rezar e louvar a Jesus Cristo nosso Senhor Tá? Se der só 500 Porque esse ano a meta era déficit zero E já deu 150 bilhões negativo Vai fechar 180, 200 no mínimo negativo esse ano E ano que vem que é pra ser 1 ou 2% do PIB Que é pra ser 100 ou 200 bilhões negativos Quanto que tu acha que vai ser? Chuta pra mim aí Realmente, pararam de brincar e agora a roubadeira tá séria, né? Comitiva do Brasil na COP28 Cresce 60% em intervalo de 10 dias E chega 2.400 pessoas O Lula novamente pegando Usando qualquer evento internacional Pra levar parentes Provavelmente deve ter mulher de traficante Deve ter mulher de facções criminosas Deve estar levando tudo Os grandes amiguinhos dele pra viajar pelo mundo aí Até porque é tudo de graça, né? Com dinheiro roubado do povo Não tem porque economizar nada não, né? Lembra quando o Bolsonaro morava Ia em Airbnb, né, cara? Comia café preto com um pastel ali na hora Foda-se, né, irmão? Lula não Lula leva os amiguinhos dele pra comer nos melhores lugares, né? No primeiro ano de mandato Lula gasta um bilhão de reais em viagens, né? E é bem interessante porque a gente tem aqui no nosso Discord A gente tem um vídeo do Lula Falando que ele não conhece o que é cartão de crédito Deixa eu ver se eu acho esse videozinho Só pra mostrar pra vocês Só pra vocês entenderem o que eu estou falando, ó Eu não tenho cartão de crédito Eu nunca usei cartão de crédito de medo É mesmo? De medo, por quê? Você não vê... Cara, um foda é o repórter e fala assim É mesmo? Cara, olha isso Eu não tenho cartão de crédito Eu nunca usei cartão de crédito de medo É mesmo? De medo, por quê? Você não vê dinheiro na sua mão É fácil, né? É fácil gastar Lula já gastou quase 15 milhões de reais no cartão corporativo É, bota ali, Lula Ah, tem uma coisa lá, custa 100 reais Ah, eu não vou botar a mão no bolso É só um cartãozinho daqui, tá? É triste É triste, mas é triste Mas é isso aí Foi vocês que escolheram Foi vocês que escolheram botar um ex-presidiário Condenado em três instâncias Foi vocês que escolheram Agora faz o L Faz o L aí, bando de arrombado É a empresa que vai pagar Adora esse meme Adora esse meme Adora esse meme É o imposto da empresa que vai pagar, né? A você, tá? Ó, não cai fake news Você não será taxado por seu conteúdo A plataforma que será taxada Fim Quando eu falo que o brasileiro Tem um QI de um orangotango com sanguíneo O pessoal fica brabo Minha mulher Eu juro pra vocês A minha mulher falou assim Mor Para de falar orangotango com sanguíneo Eu falei Por que, meu amor? Eu falei Bah, mas tu já parou pra pensar Que tu tá falando que o brasileiro Tem um QI de um orangotango Eu, sim Mas isso é factual Eu não estou inventando O QI de um brasileiro É de um orangotango Se botar um orangotango O brasileiro fica entre um orangotango E o Forrest Gump O brasileiro tá ali Se botar um orangotango com sanguíneo E o Forrest Gump O brasileiro fica no meio, galera O brasileiro fica ali, ó O brasileiro fica ali E a minha mulher falou Não, papai Esse negócio aí é meio pesado Esse negócio que tu fala Eu falei Não Apesar de ser isso Se eu fosse mentindo Se eu tivesse mentindo Se eu tivesse falado alguma coisa aí Que não fosse Que fosse uma inverdade Que fosse uma fake news Mas...